Eu tive a dor há três anos aqui atrás. Me deu uma dor de barriga e aí quando a dor de barriga veio, não veio fezes, veio sangue. E eu passei um mês indo para o médico e nada deu ficar boa. Eu tenho um papelzinho que uma amiga minha me deu, que eu nem conhecia ela. Aí eu guardei, eu li e guardei. Nesse dia eu me valendo de todos os santos, eu abri a gaveta de meu armário e achei o papelzinho e fiquei olhando. Quando eu olhei, os olhos encheu d'água e eu disse, Ah, minha santinha, pela vossa vivindade que vós não se entregou ao pecado. Me impure, minha santinha, que eu prometa a vós de comprar a fazenda, fazer um vestido e vestir e tiro lá em sua capelinha para deixar lá. Aí eu vejo uma mulher passar, que é minha vizinha, mas ela mora na outra rua. Aí eu digo, eita, é Dona Maria, vou já mandar Dona Maria rezar meu. Saí agarrada no intestino e saí caminhando. Quando eu chego lá, ela já tinha drobado a rua. Aí eu digo, ah, meu Deus, não tem nada não. Quando for de noite, eu vou. Aí quando foi de tarde, eu fui, mas minha esposa, ela rezou. Aí eu disse assim, mas Dona Maria, por que a senhora não mandou me chamar para eu ir rezar na senhora? Aí, e o remédio, Dona Maria, eu sei que a senhora é uma mulher cuidadosa, tem em casa. Aí eu disse assim, e o que é, Dona Maria? Ela disse, a senhora pegue algo, um copo e meio d'água, bote uma colher de açúcar, uma colher de vinagre e uma de goma. E faça e tome, que a senhora não toma três vezes. Eu tomei, já não senti mais nada. No outro dia ainda quis doer, eu fiz novamente, tomei. Acabou essa dor. Quando foi no outro dia, eu tomei para fazer as três vezes. Então, eu tenho graça de Jesus e a virgindade dela, hoje eu estou aqui dando esse testemunho. Que fiquei boa. E sei que o que eu tomei com ele, no meu coração, eu sei que ela vai me alcançar. Que eu tenho fé nela. Muita. Amém.